Em continuidade às ações de combate a baratas e escorpiões, além das demais pragas urbanas, a Prefeitura de Barretos, por meio dos funcionários do controle de vetores, realizou no bairro Vida Nova o trabalho de desinsetização de bueiros. A iniciativa tem como objetivo reduzir a população de todas essas pragas por meio de aplicações de inseticida. Afinal, quando instalados nos centros urbanos, estes insetos, em especiais os escorpiões, representam sério risco ao homem, pois apesar de os escorpiões não serem transmissores de doença, causam uma série de problemas com picadas acidentais em pessoas e animais domésticos, sendo alguns casos graves que podem levar à óbito. A coordenadora do controle de vetores, Patrícia Brito, falou a nossa reportagem sobre este trabalho, destacando ainda que a população deve manter ralos fechados, caixas de gorduras vedadas, pias e tanques tampados, bem como fechar quaisquer outras aberturas para a rede de esgoto, considerando que os insetos poderão sair à procura de outro local para a sobrevivência. Bom, nós começamos fazendo uma varredura na cidade toda com relação a tentar fazer um controle da população de barata e escorpião, haja vista a quantidade de reclamação dos moradores de um modo geral. E também a quantidade de acidentes por escorpião que a gente tem na cidade. Então, nós estamos fazendo um trabalho visando fazer o controle da população desses dois tipos de insetos. Nenhum tipo de inseticida mata instantaneamente, né? Então, o que a gente faz? A gente orienta as pessoas a estarem tampando ralos de um modo geral, qualquer ralo que dê acesso a esgoto, ralo de banheiro, ralo de pia, ralo de tanque, para você estar tampando, entendeu? Porque, na verdade, quando a gente passa o inseticida, os animais se contaminam, né? Na verdade, os insetos se contaminam e aí eles vão morrendo aí uma questão de minutos, né? Só que nesse meio tempo, a gente sabe que eles também acabam tentando sair do veneno, mesmo que estejam contaminados. Então, a tendência é que ele, na verdade, que ele acabe saindo, né? A gente percebe que a gente passa o inseticida e depois de um tempo você vai encontrar as baratas e os escorpiões mortos. Aproveitando o ensejo, Patrícia Brito destacou que com a chegada do período das chuvas, as atenções, sob os cuidados a serem tomados a fim de se evitar a dengue, também precisam acontecer. A gente precisa lembrar, mais uma vez, que é necessário tirar 10 minutos por dia para estar vistoriando a sua casa. Nós temos uma equipe extremamente compromissada, né? Motivo pelo qual, mesmo em tempo de pandemia, a gente está com a situação controlada de dengue no município, né? O pessoal está trabalhando, está indo nas residências, não tem um índice de rejeição alto aí por parte da população. Nós respeitamos questões de idade de uma série geral, mas o trabalho continua. E, como eu digo, a gente normalmente, o ciclo se fecha a cada dois meses, né? E o ciclo do mosquito acaba se concluindo de 7 a 10 dias. Então, é necessário que, nesse meio tempo em que a equipe não faça visita na sua residência, que você olhe, de preferência, com muito carinho, os ralos pluviais, as calhas, qualquer coisa que possa dar ensejo a juntar a água, porque tudo que junta a água acaba virando um possível criadouro. Então, se você tiver o criadouro, se você tiver o mosquito e se você tiver o vírus circulando, a gente pode vir a ocorrer aí casos de dengue e uma epidemia. E é isso que a gente não quer que aconteça na cidade nesse momento, até porque nós já estamos vivendo uma época difícil em decorrência da pandemia do coronavírus.